Você corre, anda na esteira, faz musculação, abdominal e de repente não resiste a um pedaço de bolo ou um docinho depois das refeições. Mas e agora? Será que toda a dedicação de horas na academia foi em vão? Para atingir um corpo perfeito, é preciso muito mais que dietas mágicas, com poços milagrosos e maratona nos aparelhos de musculação. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que o processo de emagrecimento não é você cortar, ser radical, cortar totalmente a sua alimentação, ou seja, deixar de comer e começar a fazer atividade física de maneira exagerada. Isso não. Isso vai fazer com que você só sinta-se mal, que você não consiga os seus resultados, porque vai trabalhar na sua performance física. O que é interessante é as pessoas terem a consciência de que procurar se alimentar de maneira regrada, mas de preferência com uma consulta com um nutricionista, para que ele possa estar indicando, né, de acordo com a individualidade de cada um, e que ele possa estar buscando fazer exercício físico respeitando o seu limite. Ou seja, iniciando de maneira tranquila e gradativamente elevando os níveis, né, de carga, de sobrecarga e de intensidade dos exercícios físicos. E parece que a eterna busca por uma vida saudável ainda faz com que muitas pessoas corram para as academias atrás de resultados rápidos em pouco espaço de tempo. Na luta por perder peso e ganhar massa muscular, muitos alunos acabam cometendo erros nos treinos e nas dietas. O importante é ela o quê? Respeitar o limite, começar de maneira gradativa, achar aquilo que ela gosta de fazer, procurar uma pessoa capacitada, um professor, né, de educação física, capacitado para instruir e não esquecer de passar no médico para buscar as orientações se ele está apto a fazer atividade física. Então, ela tem que iniciar uma atividade onde ela possa estar se sentindo bem. Para que ela não fique com dor, para que ela não desmotive através dessas dores, outra é mesmo através da performance dela, que não vai ser uma performance tão boa quanto aquele aluno que já faz há um bom tempo. Então, o que é interessante? Ela começar fazendo caminhadas, fazendo um trabalho na musculação, para que ela possa estar adquirindo resistência muscular, para melhorar essa caminhada dela, essa corrida, para que ela também possa estar perdendo gordura e também ganhando massa magra, que é músculo. Então, o ideal é o quê? É eu diminuir a gordura que tem no meu corpo e aumentar a massa magra existente, né, no meu corpo, que seria a músculo. Então, isso é importante. A boa forma também deve estar aliada a uma dieta funcional, que deve ser indicada por uma nutricionista. Uma alimentação saudável compreende uma dieta balanceada, colorida e variada, dosadas em quantidades, sem perder de vista a qualidade. O ideal é satisfazer plenamente as necessidades do organismo. O ideal é sempre consumir frutas que sejam da época. Então, melancia, agora nós estamos em plena época, melão também, abacaxi também é época. E essas três frutas em especial, elas têm a propriedade de ser diurética. Então, é bastante interessante o seu consumo, porque muitas pessoas nesse período de calor extremo percebem que acontece retenção de líquido. E essas frutas vão evitar essa situação. E as frutas? Será que elas podem ser consumidas a qualquer hora e sem restrições? Embora as frutas tenham um papel importante na alimentação, cada uma delas possui uma quantidade certa de calorias. E se consumidas em exagero, também podem engordar. As frutas mais calóricas que nós temos nessa época é o abacate, a banana e a manga. O abacate tem uma concentração grande de gordura, apesar de ser uma gordura de boa qualidade, aquela gordura que diminui o colesterol do organismo, que aumenta o HDL em grande quantidade. Ele fornece bastante caloria para o nosso organismo. E aquelas pessoas que querem reduzir caloria, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Pode ser consumido, mas em quantidade pequena. A porção de abacate para uma refeição, um lanche, por exemplo, seria mais ou menos três colheres de sopa de abacate. Pode juntar com aveia, que dá um resultado bom. Pode preparar uma vitamina com água e com limão e adoçante, que fica muito gostoso também. A banana é uma fruta bastante aceita. Muitas pessoas consomem até mais do que uma banana por dia, desde que seja em horários diferentes, não tem problema. A banana nanica tem uma quantidade maior de açúcar, mais calorias então, e digestão um pouquinho mais difícil. A banana prata tem menos açúcar, digestão mais fácil, e ela é menor normalmente, então é mais interessante em função do tamanho. Mas é uma fruta que dá bastante saciedade. A manga também tem bastante caloria, um pouco mais do que outras frutas, mas também é uma fruta que dá bastante saciedade. Esse ano está muito gostosa, saborosa, e nós encontramos as mangas muito grandes. Então, o ideal é que ao consumir a manga, consuma uma porção, que é em torno de uma fruta, uma xícara de chá de manga picada. E isso vai distribuindo ao longo do dia. Para aquelas pessoas que têm vontade de consumir manga mais de uma vez por dia, não tem problema. Mas alterna os lanches. A nutricionista explica que as frutas são uma fonte natural de nutrientes, vitaminas e sais minerais que contribuem para o funcionamento do intestino. Porém, há restrições quanto ao consumo das mais calóricas. Ela até pode comer uma quantidade um pouquinho maior de frutas. O ideal é que alterne uma fruta mais calórica, uma menos calórica, até para que tenha saciedade. É sempre muito importante a mastigação. Quem mastiga consegue comer menos e ter mais saciedade. E se tiver necessidade de abusar, que abusem frutas. A fruta é doce, a fruta forma serotonina no organismo, que é aquela substância que dá a sensação de bem-estar, de prazer, e vai até evitar, provavelmente, outros abusos mais tarde. E se não existem fórmulas para uma alimentação ideal, a especialista indica um cardápio que pode ser adotado para uma vida mais saudável. Desde o café da manhã, nós podemos incluir frutas na refeição. No café da manhã, uma fruta que é muito bem aceita é a banana. É muito bom consumir a banana com cereal nesse horário. Aveia, farinha de linhaça, granola, aquilo que gosta mais. Pode amassar a banana e colocar o cereal, colocar um pouquinho de canela que fica bom. Ou pode assar a banana, juntar o cereal. Ou ainda pode preparar uma vitamina. Pode bater a banana, mais um pouco de suco de fruta. Pode ser laranja, pode ser maracujá, uma colher de aveia. E provavelmente vão render dois copos. É uma vitamina que dá uma saciedade interessante para esse horário e é muito saudável. Aí, continuando o dia, no meio da manhã, pode consumir uma fruta diferente. Quem sabe uma fruta vermelha? Uma melancia, uma meixa, que agora também é época. Aquelas pessoas que trabalham, que têm que levar a fruta. Sempre a fruta em que nós podemos levar inteira é mais prática. No almoço, nós podemos incluir numa salada de rúcula, por exemplo, um pouco de manga picada. Fica muito bom. Isso dá uma digestão interessante. E às vezes, colocando a fruta junto com a salada, nós conseguimos consumir até mais a salada. E como sobremesa, podemos colocar uma salada de fruta, por exemplo. No lanche da tarde, nós podemos incluir uma fruta diferente, ou mesmo um suco de fruta. Aquelas pessoas que fazem o jantar muito tarde, podem colocar mais uma fruta no final da tarde. Cinco e meia, seis horas. Pode ser uma maçã, pode ser, de repente, um suco de fruta. E como sobremesa do jantar, uma fruta também. Algumas pessoas gostam de, no jantar, consumir um lanche. Não tem problema, desde que seja um lanche saudável, pode substituir o jantar. E aí, junto com o lanche, que é uma refeição menor, pode colocar um suco de fruta também. E para não perder o hábito, antes de dormir, consumir mais uma fruta. Quem sabe uma pera, quem sabe um maracujá, para aquelas pessoas que têm dificuldade com o sono. Abre o maracujá, coloca um pouquinho só de açúcar ou adoçante, para quem evita o açúcar. E come as sementinhas com o suco, é muito gostoso e é bastante interessante para esse horário.